Minha da Subira, aqui é o Nogami E hoje eu vou falar sobre O sonho de ser mangaka Como anteriormente no primeiro vídeo do meu canal Eu falei que tenho esse sonho E é muito importante pra mim realizá-lo Porque posso ser famoso E ficar com vários fãs É isso que eu quero ter Mas não fãs pra ganhar dinheiro Para apreciar minha arte E deixá-los mais felizes Tipo Naruto, Dragon Ball Essas coisas Também Vim pra dizer Que você que quer ser mangaka Não é bem assim Até pros japoneses Isso é difícil pra caramba Porque Tipo E o mais difícil é chegar na Jump Na Jump são os maiores mesmo Tipo Akira Toriyama Que Que criou o Doctor Slump E Você sabe esse nome aqui Masashi Kishimoto Criado de Karakuri E Também Também Muitos outros Eshiroda Tiz Kubo E Mais alguns aí Eu trouxe esses mangados aqui O Dragon Ball 4 3 Mag 2 Naruto Databuki Ryo no Shou Acertei Eu tenho mais Mas não sei onde meter eles Bom Eu também tô pra falar aqui Que Eu tenho esse sonho Vai fazer 3 anos Mentira Vai fazer 2 Ou 3 Então é aí Mas não são importantes Eu 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 já tive tantas ideias E acabei desistindo de tantas outras Na hora eu achava Essa é a ideia Mas Infelizmente não era Eu quero uma coisa que Que conquiste o leitor Sabe Bom Também Aqui no Brasil Tem muitas pessoas Eu participo de um grupo No Facebook Que tem 6 mil Ou 7 mil É Participantes E vários Fazem muitos desenhos Da hora Também aqui no Brasil Tem o Pimangá O site Os brasileiros postam Seu mangá Fanfic É E etc Bom Eu também Falarei Sobre o quão é difícil Para os japoneses Né Tipo O pior deles é a Jump O Maior Monstra de lá Na minha opinião É Tipo Pra gente Os japoneses são muito bons No estilo mangá É até verdade Mas Há poucos São aceitos Uma delas São a Wixona Jump E o resto Não me lembro não Mas Eu sei quais são Só não me lembro não Bom Também Tem umas curiosidades Tipo Pra você Que não sabia E faz É Como posso dizer Ficar Comparando Fairytale Com Nanatsu no Taizai Saiba que o criador De Nanatsu no Taizai Era um dos editores De Hiromashima E não tem isso de mimimi E não tem isso de mimimi Esses dois criadores aqui Eles são bons amigos Bom Tem muita concorrência Né A Mas E o Tashkishima até disse Que Tentou derrubar o One Piece E disse também Que todos os mangácrãs Deviam Derrubar ele Porque É um adversário Muito forte E com muitos Fãs No mundo Mas Assim Eu acho Dragon Ball Um pouquinho Melhor Que o One Piece E o One Piece É muito grande O anime Por isso que eu leio Também vim pra falar Sobre a duração Dos Tipo Tempo Que o mangá Leva pra ser anime Bom Varia de um ano Um ano a três Tipo Dragon Ball Foi lançado Em mangá Em 84 E Em anime 86 Naruto 99 E o anime Em 2002 Bleach Em 90 90 não 2001 Eu amo E O anime Em 2004 E também tem outros Aí né E Deixa eu cober Que noção Mas Eu acho que foi Em 2010 Ou 2012 E lançou agora É muito bom O anime preferido Eu Bom E o melhor O mangá Que eu achei né O mangá preferido É Bakuman Conta a história Dos criadores Death Note All you need is skill Barcom É claro Na entrada de realidade Jump Cara Esse mangá eu amei demais E o anime também E No momento A Jump tem um videogame Super da hora Que é o J-Star Victory Tvast Plus Tem vários animes Dragon Ball Catechorite Miriborne É Gintama Blinx Naruto E vários outros Dr. Slump E Ansatzuki Yoshitsu Toriko E outros Também eu não me lembro A Editora Mas Ela está fazendo um jogo Com os personagens de Durarará E Souls Online Nesse jogo Acho que vai ser muito bom Enfim Mais um vídeo meu Espero que vocês se inscreverem E dê like Obrigado Tchau